Fala galera, bem-vindos a mais um Braptor Talks, hoje especial de Pokémon. Eu juntei aqui o Dennis e o William pra gente conversar mais sobre a nova geração de Pokémon, os novos jogos de Pokémon que estão vindo pro Nintendo Switch, Pokémon Sword e Pokémon Shield. Então a gente vai discutir um pouco sobre o trailer, quais são as nossas expectativas, um pouco sobre os rumores que a gente vem ouvindo na internet sobre esses jogos. Então agora deixa eu trazer nossos convidados pra cá. Will, Dennis, beleza? Oi. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira pergunta pra vocês, caras. Qual Pokémon vocês vão pegar, Sword ou Shield? Os dois. Qual você vai jogar? Os dois. Então o Dennis, os dois. Não é possível. Will, você? Eu vou no azul, no Sword, porque eu sempre compro azul e eu... Bom, eu fico com o escudo, eu sempre pego as cores vermelhas, né? Ou quentes. Então eu vou de Shield. E qual vai ser o inicial de vocês? Eu vou do fogo, do coelhinho. Também sempre vou de fogo, na verdade, também. Por isso. Bom. Eu vou escolher o Grooke, porque ele lembra muito um amigo meu. e vai ser, tipo, meio que uma homenagem a ele, assim, sabe? Legal, legal, legal. O Grooke é o de planta, né? É. Beleza. Bom, galera, eu vou deixar o trailer passando aqui, então. Enquanto a gente vai fazer a nossa discussão. Eu já gostaria aqui de deixar um abraço ao meu amigo, né? Que eu vou fazer a homenagem a ele. Joquinha, um grande abraço pra você. Eu sei que você vai ver esse vídeo mais pra frente. Tá aqui feita a homenagem. Boa. Então tá aí a homenagem pro Joquinha. Joquinha, grande abraço aí. Beijo no seu coração. É... Boa, Joquinha. Bom, então tá passando o trailer aqui. Vamos falar um pouco das impressões, né? Que vocês tiveram do... desse trailer, desse teaser, na verdade, né? Não é nenhum trailer. É... William, quer começar um pouco o que você achou do trailer, né? Da apresentação. Do que foi mostrado no trailer. Cara, eu achei bem legal. Eu já tava, né, esperando aqui na semana aí que a franquia faz o aniversário que eles fossem falar alguma coisa. E... Putz, eu recebi o e-mail falando da Direct. Eu falei, caralho, certeza vou falar alguma coisa mesmo e tal. Aí conectei, assisti na hora, né? Apesar de ser um vídeo curto, eu acho que mostrou bastante coisa do jogo como vai ser. E eu gostei bastante dos gráficos. Deu uma expectativa legal aí. Tá bem... Bem alta a expectativa. É... porque eu não quero começar a jogar esse negócio com uma baixa expectativa, um negócio de ser mó fácil, sabe? É... Que é o que acontece com os outros. Eu também gostaria de algumas coisas também, como, por exemplo, que os pokémons fossem tamanho gigante, né? São tamanhos normais, aliás, né? Então, o Weylord lá no tamanho normal... Eles fossem em escala real, né? Do que aparece na Pokédex, as informações deles, né? Exato. A escala é real. Esse negócio de ficar diminuindo meio pelo saco, eu acho. Tá na hora de deixar mais real a coisa. Então, mas o trailer, ainda antes das nossas expectativas, você achou que mostrou muita coisa? Você achou que mostrou pouca coisa? Você achou que... que deu pra ter uma ideia de como vai ser o jogo? Que ainda é muito cedo? Cara, eu achei que mostrou bastante coisa. Apesar de ter sete minutos, sete minutos é pouco tempo, eu acho que foi falado bastante coisa, assim, do jogo, como vai ser. Não falou muito das mecânicas, beleza, né? Tem uma boa parte aí que vai ser explorada ainda, deve ter umas mecânicas novas, mas eu acho que por ser sete minutos, eu acho que mostrou bastante coisa. Entendeu? E deve vir mais coisa. Logo mais, hein? Vem mais anúncios aí. Então, na minha visão, é que mostrou bastante coisa, sim. Beleza, e você, Leão? O que você achou? Então, eu achei que foi muito legal o trailer, o teaser, né? Eles mostraram um pouco, né, da arquitetura da região, de como vai ser, né? Realmente é um estilo mais, como é que eu posso dizer, britânico, né? Bem legal. Com relação aos pokémons, né? Que eles também mostraram os três iniciais, né? Que é o Grooke, né? Que é aquele pokémon macaquinho que ele aparece batendo com um galho, né? Numa pedra. Eu acho que já dá pra gente tirar algumas coisas, talvez, né? Agora já vai ser meio que, já vou entrar no campo um pouco da hipótese também, mas baseado ainda assim no trailer, né? No teaser, que talvez eles usem, né? Os pokémons, eles tenham acesso a armamentos, né? Como uma forma de melhorar os status de ataque físico, né? De defesa. No caso do Farfetch'd ou do Maruak, né? Que eles têm golpes baseados nisso, né? Talvez eles infringem um dano maior baseado num determinado tipo de pokémon da natureza dele. é algo que influencia na efetividade, né? Sei lá, imagina um Maruak usando um bastão encandecido, né? Pra dar um dano maior no pokémon do tipo Grass, né? De grama. Acho que isso seria possível. Alguma coisa que ajude, né? A bloquear ou diminuir ainda, né? O dano das efetividades, né? Das super efetividades. Também acho que isso é possível. O pokémon coelho, né? Que é o Scorbunny que é o pokémon de fogo eu achei que ele bem bacaninha também. Foi bem desenhado. Dá pra ver que ele é aparentemente um pokémon que vai ter uns status de speed elevado, né? Isso já falando um pouco mais da parte de atributo, né? Acho que volta um pouco mais pro competitivo também. E o Sobol que é aquele girininho de água aparentemente pelo que eu vi ele vai ter alguma habilidade que envolva se camuflar, né? Camuflagem, né? Que talvez beneficie ele com uma evasão muito maior em um campo aquático, né? Porque como a gente percebeu, né? Ele sai de um chafariz, né? De uma fonte e ele tá invisível enquanto ele está dentro d'água, né? E quando ele sai de lá, né? Quando ele começa a descer as paredes do lado externo da fonte ele aparece, né? Eu nem vi isso aí. Eu nem lembro disso. É, então... É, vamos aproveitar o gancho, então e falar, né? Só deixar meus comentários no trailer. Eu também achei que o trailer mostrou muita coisa. É, eu não esperava um teaser tão, tão longo e com tanta informação. Ah, achei que tem muita coisa aí e ainda é muito cedo, né? Acho que as coisas vão ficar mais claras conforme o ano for caminhando, mas eu achei também com bastante coisa. Aproveitando o gancho vamos falar um pouco dos iniciais, então, né? Então a gente tem o Scorbunny um coelho de fogo. Ah, não é o primeiro coelho que a gente tem, né? Na franquia é longe disso mas é o primeiro coelho de fogo. A gente tem, né? O Sobol que é um girino, né? De água não é também nem o primeiro sapo da franquia muito menos o primeiro sapo de água que a gente tem o próprio Froak Frogradier Greninja são iniciais também e são sapos de água e a gente tem o Grooke que é um aparentemente um macaco, né? Não parece um macaco é capaz de é, talvez capaz de alguém falar é, mas é um marsupial qualquer enfim, né? Não um macaco mas é, realmente assim, as características mais marcantes que a gente vê no primeiro impressão é de que algum parente de um primata, né? De um macaco mas pode ser que seja realmente e também já temos o Pansage e o Simisage também são macacos de grama, né? Então, assim aparentemente não tem muita inovação nos iniciais nesse ponto mas também na sexta a gente não teve uma raposa de fogo a gente também já teve enfim, né? Mas o que vocês acharam nesse ponto de diversidade? no final usava uma varinha, né? Só fazer um parênteses, né? Fê, usava o utensílio, né? Pra poder usar seus ataques, né? Que era aquela varinha de galho E aí um pouquinho da impressão de vocês dos iniciais, né? Vocês acham que esses iniciais vão trazer uma uma diferenciação, né? Pro quando a gente fala de iniciais, né? Hoje traz alguma diferença? Vocês acham que a última evolução eles tendem, né? Os iniciais já desde a quarta geração desde a terceira, na verdade eles tendem a trazer um tipo, né? Secundário junto com tipo água, fogo e grama, né? Vocês arriscam aí qual vai ser o tipo deles? Se isso vai trazer uma diversidade maior pro pro in-game, né? Você, sei lá tem um Pokémon inicial que é Poison, né? Que a gente não teve até hoje O que vocês acham? Bom, é eu acho que ainda não sairemos desse mainstream, né? Desse padrão de sei lá ter um Pokémon inicial que a última evolução seja um fogo metal por exemplo acredito que isso não vai acontecer é eu acho que sei lá é uma coisa muito engraçada porque com o lançamento desse trailer eu já vi os mais diversos tipos de comentários de pessoas, né? Criando hipóteses sobre uma quarta evolução, né? Que não seja de mega evolução, né? de que os Pokémons possam ter agora uma quarta evolução nossa, será? não, nem paralela um Galade é, então será realmente uma quarta evolução um quarto nível de evolução né? já vi algumas pessoas especulando isso e acredito que cara daqui pra frente eles vão eles vão querer surpreender os jogadores antigos e vão querer conquistar novos, né? então acho que seria uma coisa bem bacana seria uma coisa inovadora e que iria mexer completamente com o cenário de competição né? mas visando assim a parte de campeonatos eu não sei ainda se eles terão uma mudança muito grande né? do tipo assim ah agora eles vão poder igual eu tinha falado antes né? por exemplo o 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 um item que baseado em uma natureza dele por exemplo sei lá um 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 stickwood sei lá assim que aumente o dano dele contra pokémons normais assim sabe? golpes normais dele tem mais efetividade sobre tal coisa eu acredito que qualquer coisa pode ser feito nesse sentido e o contrário né? também né? de defesa também né? recíproco né? mas é sei lá eu acho que tá muito aberto né? tem muitas possibilidades muita coisa bacana acho que a Nintendo vai surpreender todo mundo muito positivamente eu tô bastante ansioso pra ver né? os próximos materiais que eles vão trazer pra nós a respeito não só dos iniciais mas dos demais pokémons da região né? inclusive os lendários né? que eles ainda não falaram nada Will você eles só mostraram né Fefo aquele desenho na grama naquele monte ali né? que aparentemente aquilo ali é uma grafia de algum pokémon lendário né? mas que a gente também não tem informação sobre isso ainda você Will dos iniciais o que que você achou? eu achei meio padrão assim não achei que pelo menos no design assim não revolucionou muita coisa não tá sempre com aquela carinha de bonitinho né? pequenininho e tal tem um pouco engraçado o o Scorbunny ter tons de branco né? esse é um pokémon de fogo é um pouco meio que diferente assim enquanto os outros tem um tom meio que do seu tipo né? o Scorbunny tem um tom branco mas também nada demais assim por relação às evoluções eu imagino que vai ter só três só não acho que tenha mais uma não uma quarta assim se tiver acho legal mas acho que não não acho que vão fazer isso ainda mas é mais um feeling assim eu também acho que não até mesmo porque impacta no jogo inteiro né? é então e eu inclusive assim tenho até um outro desejo assim pra pokémon que eu gostaria muito que eles tentassem de alguma forma reaproveitar pokémons antigos sabe? que estão esquecidos tentaram de alguma forma fazer isso com os de Alula né? então pegaram lá um Sand Slash que era largado e transformar em gelo pra ver se a galera começava a usar e tal mas na verdade no final não é bem o que eu queria dizer né? tipo eles reaproveitaram o Sand Slash mas na verdade é um novo pokémon não é um novo ele é um Sand Slash de gelo é novo eu acho que eles tinham que dar um jeito de reaproveitar cara tem mais de 800 aí e tem pouquíssimos que são usados e tem uma pancada de pokémon inclusive tinham que dar um jeito pra galera utilizar os pokémons sem ser última evolução então dá um jeito de ah vou parar aqui na segunda evolução porque a segunda evolução é melhor nesse ponto sabe? tinha que ter alguma coisa nessa questão pra dar um ambiente mais competitivo não tá aqueles times batidos que todo mundo sabe como é qual que é a estratégia e tal então acho que seriam coisas legais que poderiam ser feitas acho que ainda não vai ter nesse jogo isso mas acho que seria legal o que eu acho e eu só vou ter um parênteses aí né já indo também naquilo que você tinha falado né a respeito que você gostaria que fosse um jogo um pouco mais difícil né eu acho que eles poderiam usar também elementos do anime né por exemplo o Ash pra poder passar da Sabrina ele precisou do Haunter né então que você precisasse de alguns pokémons específicos né pra poder avançar em certos pontos do jogo acho que seria bacana também né isso ia fazer com que os times ficassem muito mais cíclicos né você exatamente evitaria esse problema ou não né não sei de todo mundo ter sempre aqueles mesmo né sempre ou é um voador ou é um fogo ou é um não sei o que sabe tipo sempre o mesmo timezinho de sempre é o dragão porque é o mais legalzão assim de design fugir um pouco disso assim né eu acho que ia ser bem legal também e inclusive eu gostaria que isso fosse feito até pro pro jogo online entendeu porque além da do modo história se é legal você ver um time assim que o cara tem sei lá meu assim de segunda evolução um Air Turtles assim level 100 parado lá porque deu uma estratégia pra ele separado na segunda evolução sabe e acho que isso seria legal e diversificaria muito as estratégias porque hoje realmente é bem batido se o olho no time do cara já sabe qualquer estratégia dele hoje em dia a gente vê por exemplo esses tweet plays né em que o sistema gera aleatoriamente alguns times que caem por exemplo só segundas evoluções né e aí dentro desses segundas evoluções muitas vezes tem por exemplo golpes aleatórios ou só usam golpes de um tipo acho que isso ia ser legal também se eles conseguissem implementar né uma aleatoriedade maior de alguma forma ou no jogo de linha de história base ou no jogo online né é verdade vamos aproveitar então vamos pular pra parte das expectativas né o que vocês esperam desse jogo né então mega evoluções sim ou não o que você acho que isso é duas coisas né o que vocês esperam que vão ter e o que vocês querem que tenha ou que não tenha né então mega evoluções zmovies aqueles mestres de ilha ou líderes de ginásio enfim batalhas em dupla batalhas em trio aquele antigo battle tower que tinha um pokémon cristal ou battle tree que tem no 1001 o que vocês esperam que tenha nesse jogo de outras franquias exato o que vocês esperam o que vocês queriam que tivesse ou não tivesse das gerações anteriores nesse jogo eu acho eu acho que o Will ele tem um pensamento muito alinhado com o meu nesse sentido vai lá Will fala você aí que eu tenho quase certeza que você vai falar tudo que eu tô pensando é cara pra mim primeiro primeiro de tudo principal de tudo é ser difícil como já tinha comentado eu tô cansado de jogar esses jogos porque vai ser mal fácil é tinha que ser isso segundo do que eu ia achar bem da hora se tivesse um segundo mapa esse rumor aí de tá linkado dois mapas né Galar com qualquer outra com canto né Carlos com Carlos isso se esse rumor se confirmar puta é animal mas tem toda essa questão que a gente até já falou fora daqui que é o espaço do do cartucho etc é só só pra explicar né pra quem tá assistindo o vídeo esse rumor é um rumor né que essa região iria se ligar com Carlos assim como canto e joutou estão ligados né isso vem até porque Carlos é baseado na França e Galar que essa região é baseada no Reino Unido e são né como sabe é dividido ali por um canal e você tá né uma cidade ou outra e tem um trem que liga as duas e em Carlos né quando você joga Pokémon X e Y ele tem uma estação de trem que você não consegue acessar e nesse mapa tudo é ligado por trens então isso aí gerou né esse rumor além de uma questão da lore né que o Meltyan um Pokémon de oitava geração é a única vez que ele foi visto né foi 3 mil anos atrás que é quando acontece aquela guerra que gera toda a lore do Pokémon X e Y né então tem esses links aí e fortalecidos com o Ash no anime capturando o Meltyan né no último episódio do anime né na gravação desse vídeo ele captura o Meltyan né trazendo mais força pra esse Pokémon então segue aí perfeito então putz se eles conseguirem fazer isso eu vou achar bem da hora que isso foi feito uma vez só né se não me engano que foi na Gold Silver né Gold Silver e aí nos remakes Hot Gold e Soul Silver né óbvio então putz essas duas coisas acho bem legais como comentei também que o Pokémon tivesse tamanho real acho isso legal mas pelo que eu vi no trailer não vai acontecer né já tem dá pra ver lá uns Pokémon uns tamanhos que não são é num pedaço aqui ele mostra vou até tentar achar aqui pra mostrar pro pessoal ele mostra o Weimer né e o Weimer não tá nem perto do que seria o tamanho dele né mas é uma expectativa que eu tenho um dia disso acontecer acho legal também dar um jeito na quando a gente vai lutar contra Pokémon de água esse negócio dele ficar voando isso aí eu acho uma patifaria que deveria dar um jeito nisso é verdade nada a ver o Goldin ficar voando o Weylord ficar lá voando nada a ver esses golpes né tipo o Bounce o Pokémon começa a ficar quicando no meio do ar sabe faz o menor sentido faz o menor sentido eu não sei como eles vão resolver isso mas também não quero saber que não ganho dinheiro pra isso mas só quero jogar essa porra então eles vão ter que resolver o dia porque é muito esquisito é isso é verdade então assim de baixo ponto eu penso nessas coisas o gráfico tá bem legal então não consigo reclamar muito do gráfico assim ah uma coisa que mas já sei que não vai acontecer na verdade mas existe uma expectativa muito grande antes de sair o trailer e não é só eu não uma galera que é do jogo ser de mundo aberto né tipo um Zelda Breath of the Wild assim mas não vai ser a gente já viu que o negócio é meio mapa delimitado ali e vai ter uma expectativa de que ir pra frente um dia a série consiga fazer um negócio desse aí eu acho legal também o negócio do Matinho de você não ver o Pokémon eu tenho gente que é a favor de puta eu quero ver o Pokémon lá tal eu acho que isso veio muito do Pokémon Let's Go e eu não gostei também eu prefiro do jeito que é eu não gosto desse negócio de ver o Pokémon ali também eu gosto do do sistema de RPG mais clássico mesmo de entrar numa batalha do que ali eu tô com você nessa também é eu também sou mais a favor disso aí porque eu acho que ia dar uma confusão danada você ver um Matinho lá e um monte de Pokémon não sei de que forma fora que assim no próprio Let's Go aparecem alguns Pokémon que tão ali no mapa não são todos e ele aparece anda um pouco desaparece aparece anda um pouco desaparece então não é uma sensação real sei lá que você tem quando você joga um jogo sei lá um The Witcher um Skyrim que você vê todos os bichos não vai aparecer nenhum bicho que não tá ali e não é essa sensação que dá a sensação realmente de aparecer e desaparecer eu prefiro a lutinha mesmo e acho que é vamos ver se algumas coisas dessas acontece eu vou no Pokémon Espada porque meu negócio é espada e você Deniz o que você espera das últimas gerações para essa daí olha eu não não sei direito o que eu espero porque eu acho que esse jogo ele vai trazer grande parte das coisas que eu tava ansiando que era uma qualidade gráfica um pouco melhor né um jogo um pouco mais fluido eu acredito que ele vai conseguir trazer um jogo que flua bem igual era por exemplo Pokémon Emerald né que eu acho que é um dos mais difíceis junto do HeartGold e SoulSilver né você tinha que parar em alguns momentos pra evoluir porque senão você não iria passar de um certo ponto do jogo normalmente era o oitavo líder de ginásio né cidade de Blackthorne a Claire né era uma das mais difíceis acho que era a Claire o nome dela não lembro agora mas era isso era a Claire é fora que você vinha de um pedaço com poucos treinadores antes de chegar lá né o pulo sexto sétimo oitavo ginásio era muito rápido sim tinha Pokémons de nível acho que 42 mais assim era tipo uma coisa muito difícil assim se você não ficasse grindando um pouquinho né eu acho que eles vão conseguir trazer um pouquinho dessa dificuldade e necessidade de evoluir o time em um certo ponto mas será que vão ser alguma coisa você acha que isso é um anseio né é uma vontade que eu também tenho igual você né que eu compartilho de que o jogo fique um pouco mais pegado né um pouco mais dificinho a gente sabe que Pokémon é aquele negócio cara se você quiser ficar no primeiro mato ali do jogo até pegar nível 15 e arrebentar tudo que você vê pela sua frente daquele ponto pra frente cara você pode você não vai ter dificuldade sabe mas assim você pode usar um Pokémon só o jogo inteiro os speedruns também pra provar isso né exatamente e é um dos motivos de que eu vou jogar duas vezes um em cada um dos cartuchos porque em um eu gosto de fazer um gameplay inicial mais tranquilo mais devagar curtindo o jogo lendo os diálogos apreciando a história a paisagem né montar um timinho que me agrade dificuldade né o segundo eu faço normalmente com algum desafio igual eu joguei no meu Pokémon Y eu fiz só jogando Pokémon de fogo ou sei lá aí você pode fazer um só jogando Pokémon inseto uma regra nos lock né alguma coisa assim exato você mesmo pode criar sua dificuldade no jogo né você só pode usar dois ataques de um Pokémon sabe então você tem que pensar bem no que você vai fazer você só pode usar dois sim sim é no próprio canal aqui eu faço algumas razões lock de random e tal e eu acho assim salvo o jogo de uma maneira assim eu não jogaria um jogo do Pokémon hoje sem alguma regra dessa porque senão realmente é que o Will já falou fica muito fácil né é foi aquilo que eu falei também tipo pega o inicial você só usa ele do início ao fim cara a dificuldade vai ser zero porque você no mínimo vai ter sei lá três golpes de natureza diferente que cara vão cobrir praticamente 60% das efetividades sim ou não né então poderiam colocar alguma inteligência artificial assim no jogo no sentido de que uma pessoa que quer fazer isso por exemplo evolui lá o primeiro Pokémon até o level 15 quando bate no primeiro treinador assim nos treinadores de campo mesmo né sei lá os levels são maiores né ou até são ataques diferentes mais fortes alguma coisa assim que entenda o level que você está alguma coisa desse nível assim sabe ou então eles podiam colocar uma trava limite de nível fala cara daqui você só pode é igual o que tinha antigamente né com o negócio de um Pokémon que você não captura te obedecer né você precisa ter duas insígnias para um Pokémon de nível 20 ou inferior conseguir te obedecer e você não tenha pego ele né só que faz assim cara ó primeira insígnia você só pode fazer o primeiro duelo com Pokémon de nível 12 acima disso você não pode não tá assim ainda não tá assim ainda não de obedecer sim mas o que o Denis está falando no caso é colocar você não pode entrar no ginásio no primeiro ginásio com Pokémon acima do nível 20 por exemplo ele não deixa é eu 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 acho que tem várias maneiras de deixar o jogo mais difícil né o que eu queria para esse jogo eu queria a volta das Megas evoluções é um negócio que eu gosto muita gente não gosta eu gosto das Megas evoluções eu quero que Zemovie eu quero esquecer que Zemovie um dia existiu na franquia de Pokémon Zemovie vai pra casa do caralho nossa meu Deus só que vergonha e eu gostaria de ter uma torre de desafios pra você ter uma vida mais longa no jogo com vários modos sabe batalha dupla batalha tripla batalha com Pokémon random batalha com com mestres de ginásio de outras ligas batalha com mestres de outras ligas sabe com coisas assim eu acho que pra dar uma vida no jogo que dê medalha que dê um Pokémon raro que dê uma Masterball que dê sei lá battle items sabe pra você usar no competitivo eu acho que ia ser legal ia dar uma vida mais longa pro jogo sim eles também poderiam fazer exatamente uma competição comunitária no jogo né Fefo por exemplo você pode criar uma party com cinco pessoas aleatórias que vão jogar contra cinco outras pessoas aleatórias sim um modo campeonato eu acho que eu acho que seria legal eu acho que você tem um modo sei lá survivor sabe que você vai batalhar com o mesmo time sem poder dar heal nem nada nem usar que a liga você pode usar item né entre uma batalha e outra mas você vai com o mesmo time batalhando treinador após treinador até ver quantos rounds você dura no XY não tinha uma coisa parecida com isso aquele battle resort lá mas não era exatamente assim então eu acho que eles vinham fazer coisa assim pra aumentar a dificuldade os caras já tem pode aumentar o nível do mestre ginásio pode te obrigar a entrar com no máximo dois tipos diferentes podem simplesmente o ginásio de pedra poxa em vez de colocar lá dois pokémons de pedra põe seis e não põe seis pokémons de pedra põe um que é pedre elétrico outro é pedre dragão outro é pedre água outro é pedra e e steel outro é pedra e dark né pra dar uma mexida nisso né eu acho eu acho que seria maneiras de deixar o jogo mais difícil e ao mesmo tempo levar newcomers né novos jogadores pra dentro do universo de uma maneira mais profissional né assim é diferente do que é o pokémon go né do que de quem veio do pokémon go e do pokémon let's go é ser um negócio assim cara aqui o foco é batalha não é capturar você vai capturar você vai treinar e você vai batalhar você não vai ficar capturando de novo né é eu acho eu acho legal agora então só pra pegar o gancho aí aproveitando pra falar que eu também gostaria né que as batalhas contra líderes de ginásio não fossem padrões pokémons aleatórios pokémons aleatórios não existe só o geodude de pokémon pedra e onyx também pro brock usar por exemplo sabe tem rayborn tem mais um monte de outros pokémons né que também tem uma ou duas naturezas né tipos né que eu acho que também isso ia contribuir muito com a dificuldade do jogo né quanto mais aleatório melhor não ia ter uma formulinha você diz aleatório no sentido do você chega lá entra lá você não sabe o que você vai achar pode ser um sentiuro ou como pode ser um giglit mas aí beleza aí você morreu na primeira vez não voltou pro centro pokémon aí quando você chega lá de novo ele tá com outros é isso? aleatório aleatório de novo é 6 6 6 pokémon dentro do tipo dele sim seria interessante também é legal eu acho que isso ia ajudar um pouquinho que é uma inteligência artificial fodida pra poder pensar em todo o primeiro atalho acho que não muito porque você fica restrito ao tipo né se você pega um tipo assim ginásio de água cara você vai pegar tudo que tem water type ali se tiver o water electric water grass water e sei lá o que psíquic cara vai tá ali water é o filtro dele entendeu não mas eu digo assim no sentido que eu digo assim porque pra ser difícil a batalha o time tem que ser um time difícil um pokémon complementa o outro né aí dado que vai ser aleatório cada um dos 6 pokémons é os ataques também sei lá é não mas concordo concordo eu vou dar esse ataque agora porque meu outro pokémon vai usar não mas ele poderia ter não não ser aleatório cada pokémon mas ser aleatório o time sabe ele ter sei lá 10 times diferentes com 10 estratégias diferentes entendeu pode ser pode ser e mais ou menos porque aquele negócio né vamos lá você vai jogar num ginásio de água qualquer pokémon que tenha raindance vai beneficiar o próprio time dele né então assim são estratégias